E agora é o seguinte Daniel, pode vir aqui pro palco O que é agora, hein? Pode vir aqui junto com os nossos convidados Eu prefiro que você fique aqui com a Juju Porque... Não, não é o presente Achei que era o presente Não, não é o presente Você mandou muito bem no desafio Legendários E não podia ser diferente, a gente já tinha certeza disso Afinal de contas, esse aqui é um desafio maior Do que ter 30 anos de uma carreira cheia de sucessos Esse é o maior desafio que você cumpriu, acredito eu, profissionalmente na sua vida Por isso nós colocamos aqui esse baú Aqui nesse baú, tem LPs Tem também fitas VHS com aparições na televisão Bom, se é VHS, você pode ter certeza que é raridade, né? É negócio bom Mionzinho, pode abrir o baú do Daniel E pode pegar o nosso primeiro material de homenagem O que será? É isso aí? Nossa, olha isso aqui Isso aqui é uma fita VHS Do ano de 1989 A capa foi a gente que fez Porque não tinha capa, né? A capa já foi A capa foi a produção que fez aqui uma foto bonita do Daniel Temos ali um videocassete Nossa Yudi Deixa eu ver Você conhece o videocassete? Fita VHS, prazer Yudi, Yudi, fita VHS Eu conheço, eu conheço Já viu uma dessa, né? Meu pai, meu pai tinha Gente, antigamente era isso aqui Você não tá entendendo o que que era gravar um programa de televisão No Rec Play Com uma fita VHS Vocês não sabem a época Mionzinho Daniel, por favor Pode vir aqui no centro do palco Dá licença E a gente vai ver o que que tem Nessa fita VHS agora Pode dar o play, Mionzinho E estamos iniciando o especial Certamente a festa bonita Grande Marcelo Costa A festa muito bonita Que acontece Que acontece no seu estado Na sua cidade Porque aqui cantam Os canarinhos do peito amarelo Mas vamos abrir o programa Com dois jovens românticos Eu tenho, inclusive, assistido Os shows desses dois rapazes Gente que sabe cantar Recomendo até o show desses rapazes Muito bom Gente que canta bonito Com muito romantismo Eu estou falando de João Paulo E Daniel Olha só Primeira aparição na Rede Record 1989 Essa cara lá paloma Olha só essa imagem Assim Como um dia triste Não tem calor Olá, rapaz Não é isso, cara? Me sentindo triste Sem teu amor Você lembra desse dia? Poxa, cara Você consegue lembrar desse dia? Lógico, cara Não tem como não lembrar Com certeza Essa canção é uma versão Que a gente regravou, inclusive Do Julio Iglesias La Paloma tocou muito No interior de São Paulo Em algumas regiões do Brasil Mas você lembra quando você veio na Record Lembro Lembro, lembro, cara Programando o Marcelo Costa Nessa mesma época A gente fez o Viola O Canta Viola também Na época com o Geraldo Meirelles Saudoso Geraldo Meirelles também Marcelo era um dos caras Que abria as portas pra gente A gente conseguia se apresentar Foi demais Eu recomendo o show desses meninos Ele era o maior paizão E era impressionante Você pisava nesse palco Do Especial Sertanejo E você tinha portas abertas Explodia, né? Impressionante a audiência Marcial, tem uma moral absurda 25 anos essa imagem Gostou de rever? Poxa vida Saudadona Esse foi o primeiro passo Do Paúdo, Daniel Essa foi da VHS de 1989 Com a primeira aparição Na Rede Record Muito obrigado Olha, nesse mesmo ano 89 Você e que vocês participaram Ali do Especial Sertanejo Foi o ano que foi lançada A música Desejo de Amar Desejo de Amar Que a gente comentou Há pouco tempo aqui Isso E você falou que Esse foi o terceiro álbum, né? Foi o terceiro álbum E que você acha que foi O Divisor de Águas Foi, porque essa canção Ela não existia nesse disco E quando a gente Já estava com dois anos Mais ou menos de lançamento Do disco Que não vendia nada Enfim, a gravadora Já estava colocando a gente Fora da gravadora, na verdade É mesmo? É A gente conheceu essa canção Tocando com a Helena de Lima Era muito tocada Nesse eixo Rio-São Paulo, sabe? E um dererê daqui Um dererê dali E a gente resolveu Ir para o estúdio Fazer uma versão diferente dela Fizemos por conta Reunimos os músicos ali Pagamos aquele trabalho todo E levamos para a gravadora E foi então que eles disseram Mas é fascinante A música, a versão, tudo Mas como lançar essa música Se não tem um disco, né? Para lançar A gente não tem condições Aí tiveram a ideia De retirar uma faixa Daquele disco Economizando e tal Colocaram o Desejo de Amar E encaixaram Remasterizaram aquele disco E lançaram, relançaram Com um dizer na capa Incluindo Incluindo A música Desejo de Amar Sucesso E a música chegou A quase 100 mil cópias vendidas Que demais A hora que a gente viu a música Daquela forma Acontecendo tudo aquilo A gente falou Pô, alguma coisa de diferente Foi a hora que vocês sentiram Que alguma coisa ia acontecer É, exatamente Aqui, ó Olha aí, ó Esse é o LP Esse é o LP Que foi incluso Esse é o LP de 89 Que a gente tá falando Você falou Agora há pouco Que você considera Esse um divisor de águas Eu acho Na sua carreira Então, dá uma palhinha pra gente O maior prazer Vamos, vamos cantar Isso Foi sem querer Que derramei toda emoção Que cerquei seu coração Me machuquei De feri Não entendi Como dói A solidão Não, 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 não E aí? Agora estou sozinha Precisando de você Ou você E você lançou por perto Pra poder me ajudar A estrada dessa vida A estrada dessa vida Está difícil Sem você Ou sem você E você não está por perto Pra poder me ajudar Tem gente que subiu o tom pra ela Surpresa pro Daniel Hoje eu estou Arrependido do que fiz Nem eu te pedi perdão Perdoa a paixão Ai, meu coração Não, 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 não Agora estou sozinha Precisando de você Ou de você E você não está por perto Pra poder me ajudar A estrada dessa vida A estrada dessa vida Está difícil Sem você Ou sem você E você não está por perto Pra poder me ajudar Oh 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 E você não está por perto Pra poder me ajudar E você não está por perto E você não está por perto Vai Pra poder Me ajudar Me ajudar Tá louco Não acredito Surpresa boa Pelo menino Obrigado Eliana Que prazer é grande Um beijo aqui Muito obrigado Por ter atendido O nosso chamado O nosso convite Estou feliz Para poder Essa música Essa música É do Gabu e do Marinheiro Foi muita felicidade Porque é aquelas músicas Que é pra sempre É uma música eterna Sem dúvida E eu estou muito feliz De estar aqui Eu sou sua fã Obrigado Você é maravilhoso E também é muito prazer Conhecer você É tudo meu Você pode ter certeza Que é meu Eu quero te agradecer Demais por ter vindo Depois tem que voltar Pra fazer o seu trabalho novo Que você fez com o Alexandre Pires Agora Eu trouxe dois CDs Um pra você E um pro Daniel Tá aqui Obrigado Eliana Eliana ótimo A gente vai trazer você De volta Pra fazer o seu número Solo Olha assim Fazia tempo que vocês não Cantavam juntos? Eu nunca cantei com ela Você jura que foi a primeira vez? Primeira vez Foi a primeira vez Que vocês cantaram juntos? Foi um ensaio Boa Mas eu tenho certeza Que foi um sonho Pra todos nós E essa banda é maravilhosa Acompanhamos todos Você Competente Nota mil Acompanhamos vocês E a música e tudo mais Parabéns Tiago Parabéns pra nossa produção Que gostaria de armar Essa surpresa Helena Helena um beijo enorme Muito obrigado Prazer enorme Prazer te conhecer Muito obrigado Blade Acompanha ela Por favor Palmas pra Helena de Lima Primeira vez Primeira vez Demais Presente Legal Reviver essas coisas Não tem preço Que bom Fico feliz É bom ter história Pra contar né É muita A gente vai continuar contando agora Vamos continuar contar a história No baú do Daniel Miozinho o que que você tem aí Mais uma fita VHS Uma fita VHS De que ano Magro 1992 92 92 Ó Essa fita VHS É do programa Que é apresentado por um cara Que eu adoro O meu amigo O programa chamava Sinal de Vida Apresentado pelo Rony Vaughn Nossa cara E a gente vai ver Aqui nessa fita VHS O seguinte É uma pergunta Que foi feita pra você Mas foi feita por um outro Convidado do programa Que é o nosso querido e saudoso Jair Rodrigues Nosso Jairzão Nos deixou em maio desse ano Mas foi um dos maiores artistas Que esse país já teve Ele fez uma pergunta pra você Nesse programa A gente vai ouvir qual que é E depois a gente vai ver Se você continua com a mesma opinião Dá um play aí Magro Se você meu irmão Aquela pergunta que ninguém faz Nunca ninguém fez pra ninguém Se você não fosse cantor O que você tem? O que você seria? O que eu seria? Eu acho que eu seria Piloto, viu? Eu sou muito fã de carro Carro de corrida Ah, carro de corrida Carro de corrida Sou muito fã mesmo Pois é, isso aí Ou senão sambista, né? Aliás, nós gravamos um samba também Vocês gravaram um samba também? Nós tivemos a felicidade de gravar um samba Nada é perfeito Ele gravou um sertanejo Quer dizer, no fim dá tudo certo São Paulo, Daniel Você viu só agora Primeiro de tudo o sorriso, o brilho do Jairzão Que é uma coisa eterna pra gente Tá nesse projeto também do DVD Tanto disparado Tanto disparado no DVD Que demais Fantástico Lindo, lindo, lindo A gente, você acredita que a gente Em bastidores A gente falava de fazer um projeto juntos, cara? É mesmo Enfim É a vida, né? É a vida É a vida E você Nesse VT com uma cara de moleque Total, né? Você é criança Moleque mesmo Querendo ser piloto Você continua com esse pensamento? Não, eu adoro Adoro o Fórmula 1 Adoro o automobilismo Adoro moto Enfim Eu adoro essa questão toda Mas hoje Jamais Por quê? Hoje eu mudei total, assim Tem alguma coisa a ver com suas filhas? Eu acho que tudo tem a ver E a questão da chegada das filhas Então acabou de completar Eu fazia trilho de moto Eu já não tenho feito muito mais A gente se preserva mais, né? Engraçado, cara Não sei Não sei o que é Mas existe um certo cuidado com a gente Porque a gente sabe Que a gente tem que cuidar de alguém Sim A gente tem que dar uma atenção maior a elas Até elas trilharem a história delas O caminho delas Elas estão com quantos anos? Uma tá com quatro A outra tá com dois A Lara é de quatro E a Luísa tem dois anos Dois anos Então eu não me vejo fazendo outra coisa Eu não sei cantar Enfim Enquanto eu puder Eu vou estar cantando Então hoje não seria mais piloto? Não, jamais Se não fosse cantor Seria cantor Seria cantor É uma boa resposta Seria cantor Tá aqui, ó, Daniel Disco de 1998 As músicas desse disco aqui Nossa Tocaram muito Tocaram em todos os lugares E agora eu vou ter a honra E todos nós seremos a honra De ouvir aqui no Legendários Então eu vou começar com uma Que eu acho que é interessante Minha vida e o meu mundo Tá louco? Tá louco! Tão vazio sem você Nosso amor foi tão profundo Impossível esquecer No meu corpo tem as suas digitais Na jaqueta jeans um beijo de batom Estou pensando em escrever Volta que eu te amo Em luzes e neon Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver eu vou E aí? Você vai saber Você vai saber Que eu amo você De novo, vai! Você vai ouvir Minha declaração de amor Como você estiver eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio ou da TV Que eu amo você Eu sei que eu não existo sem Você que eu não existo sem E essa aqui, ó Tá no meu paladar Tá no meu olhar olhando Seu amor, meu amor Fica latejando em mim Tá no meu coração Na luz do rádio Fui me entregando Dessa vez me pecou Nunca foi tão bom assim Olha o refrão Ah, eu adoro amar você Quero ouvir, quero ouvir Como eu te quero Eu só acho que Você me faz sonhar Pra ser um desmolto Pra ser um desmolto O amor que existe entre nós dois É o quê? É como eu quero enxar Lindo, lindo É mais que paixão É mais do que paixão É mais do que paixão Amor que não desende De novo, só vocês Ah, eu adoro amar você Palminha da moda do mundo junto Aqui no Legendário Quando eu te quero, eu jamais Você me faz sonhar Você me faz sonhar E vai realizar E vai crescer E vai ser feliz O amor que existe entre nós dois É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão É legendário que não tem fim E vai... E vai... Valeu Valeu Tá louco? Muito bom Eu recombrando aqui dois grandes sucessos nesse disco de 98 Agora vem aqui Vem pro palco Calma, tem mais Tem mais Vem pra cá porque agora a gente vai pegar uma VHS pra você assistir Mais uma VHS do ano... Que ano é, meuzinho? Será do ano 2000? Do ano 2000 Pode abrir e coloca lá Ano 2000 Ano 2000 Eu tava estreando na MTV Olha, cara Triângulo Tá na flor da idade, agora me diz Tem vontade de casar Ter filhos Olha, tem muita gente que fala que eu sou um pouco carida de vez em quando Sei lá Por querer casar Por ter esse sonho, né? Do meu lado pessoal Eu pretendo ter minha esposa, meus filhos, minha própria família Se Deus quiser Mas e agora? Você tá sozinho? Agora eu tô sozinho Aliás, você pediu pra mim trazer A atual e coisa e tal E eu tô sem a atual agora Sabe a brincadeira? Ah, tô sozinho mesmo? Tô sozinho Porque você faz muito mistério com as suas namoradas Você não gosta muito de aparecer com namorada A gente não te vê por aí Programa da Galisteu, é o show É show, é show Programa da Galisteu Minha querida amiga, beijo pra você Agora a gente viu aí Você falando que seu grande sonho era constituir uma família Olha isso, cara Que coisa, né? Sonho realizado? Sonho realizado, com certeza Construindo uma bela família E feliz da vida Por realmente ter esses ensinamentos Da minha família, né? Dos meus pais, enfim Que graças a Deus é muito bem estruturada E hoje saber que temos duas filhas já Maravilhosas, com saúde, enfim Construindo, né? Essa família A realidade então é melhor do que você sonhava naquela época? Melhor do que eu sonhava Naquela época eu sonhava Parabéns, pra sua família Parabéns, pra sua família Parabéns, pra sua família Obrigado Obrigado, porra Eu sei bem como é que é Esse orgulho, esse olho brilha Seu olho brilhou quando você falou dela É, cara Filho é uma coisa inexplicável, assim, né? Com certeza Quem tem a honra de ter Sabe o que é, o que significa É verdade É verdade Eles vêm só pra iluminar É uma grande responsabilidade E abençoar a nossa vida É, exatamente Exatamente Bom Temos mais Mais datas Aqui no seu baú Datas importantes Ainda tem muita coisa Ó Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar Eu não sei se você lembra disso daqui Olha esse LP Eu só vou mostrar aqui A capa pra você ver Você tá com uma cara de criança, rapaz Eu comecei muito criança Você tá com a cara Você parece um menino Você parece um menino de verdade Olha aqui Disco de 85 Olha isso, cara Olha aqui, ó Esse é o primeiro Primeiro é um Esse é o primeiro disco Sempre amor, sempre amor Olha isso, cara Não tá parecido Botar uma faixa verde-limão Aqui na sua cabeça Isso é um menudo Esse dia marcou muito pra mim também Por ser a primeira capa Enfim, o primeiro disco Quantos anos você tinha? Eu tinha 15, 16 15, 16 anos, cara E já pousando pra disco Dá um nervoso, né? 30 anos O Musical Foi Esse é o seu mais recente trabalho Esse é o mais recente trabalho É Um trabalho bem diferente Ele, aqui a gente fez É um formato LP Mas ele é um DVD Que as pessoas podem comprar Assistir em casa Vocês estão vendo as imagens aí Agora, quanto tempo demorou Pra fazer esse projeto? Na verdade, a gente Preparou o projeto O ano retrasado Fizemos duas apresentações Três apresentações com ele Duas em São Paulo No Mundo Rio de Janeiro Resolvemos fazer o DVD No ano seguinte Pra aperfeiçoar realmente Pra botar tudo em ordem Deveu cerca de Dois, três meses Mais ou menos De trabalho intenso Isso E aí foram Dois dias de gravação E a gente fez o DVD Então eu quero ouvir uma música Do Trabalho Novo Vamos lá Daniel ao vivo No Legendários Fiz essa canção Como sou feliz E sei que estou Nunca amei ninguém Um tantinho assim Sem gostar de quem gostar de mim Fiz essa canção Pro tempo passar Como estou Só quero te abraçar Se a ilusão Desligue a razão Pra bater feliz Meu coração Agora que subi Ladeira Sossego Que a poesia em mim Ó, tá choveu Eu te quero aqui Bem-vinda a minha vida Linda, calor Você é vitamina Guia aí É show Vem dudar em mim Por isso então Por isso então Joga as mãos dessa assim Olha os legendários aí, gente Quem tá feliz, dá um grito Agora que subi lá dentro da sossego Que a poesia em mim alta choveu Eu te quero aqui Bem-vinda, minha vida linda, calor Você é linda, minha guia e eu sou Vem mudar em mim Policidão, dá bem tua mão Policidão, dá bem tua amor Policidão, dá bem tua amor Policidão, dá bem tua mão Policidão, dá bem tua amor Policidão, dá bem tua amor Lá, lá, oh, lá, 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 lá Joga as mãozinhas todos Com my love you, com my need you E o meu coração só quer te amar Com my love you, com my need you E só quer saber cantar do lado Com my love you, com my need you E o meu coração só quer te amar Com my love you, com my need you E só quer saber cantar do lado Lara, oh Lara, tira-tira-tira-tira-tira Lara, oh Lara Luísa, oh Luísa, tira-tira-tira-tira Vem comigo Lara, oh Lara, tira-tira-tira-tira-tira Lara, oh Lara Luísa, oh Lara, tira-tira-tira-tira-tira Tá louco? Obrigado Daniel, ao vivo do Medidários A gente fez desafio, a gente deu risada, a gente fez toroquê, você cantou, jogou a mímica e ganhou um presente Ganhou um presente, e cadê esse presente? Esse presente vai acontecer agora, agora vai acontecer esse presente, ele vai entrar pelo telão Cadê? Vai abrir o telão, olha o presente lá no telão Opa! Abre o telão Não deixa ele com medo Podentamente com medo Abre O que que é isso? O que que é isso? A cara do telão é o melhor, a dizer Eu vou explicar Caramba Todo mundo que vem aqui ganha um presente do Hulk Magrelo Porque o Hulk Magrelo é nosso bichinho de estimação Todo mundo queria ter ele em casa, ele é um bichinho inofensivo Alimenta, leva pra fazer xixi, ele vive bem Então, todo mundo gosta de ter um Hulk Magrelo em casa Aí a gente faz presentes personalizados da linha do Hulk Magrelo Entendi E como a gente sabe que você faz esportes de aventura, radicais Nós fizemos a boia do Hulk Magrelo pra você Pra você fazer um rafting lá em Brota Um boia cross Um boia cross Um boia cross Um boia cross Traz a boia do Hulk Magrelo aqui, ó Você pode sentir aqui na cabeça dele pra dar um nó E pode sentir boia do Hulk Magrelo Personalizado, cara Pra pegar aqui? Foi personalizado, é sua, rapaz É verdade É isso, gente, olha aqui ó É Um passinho pra frente, um passinho Muito diferente Pera aí, segura aqui, Hulk Meuzinho Tá, meuzinho segura E o outro Eu acompanho você Eu sei que você gosta de ternos únicos Ternos agambrados Eu vejo você lá no The Voice Usando Então o terno do Hulk Magrelo pra você Muito bom Aqui, ó Tem forro, rapaz É da medida dele? Isso aqui, ó Pera aí Muito bom Se meu amigo Ricardo Almeida ver isso aqui Prova aí Ele vai querer fazer igual É, ó Apesar de você tá de preto e laranja, de legendários É, não vai combinar muito Animal Tem que colocar agora o terno do Hulk Magrelo Se o Ricardo Almeida ver isso Ele vai querer fazer isso aqui pra linha dele Tá de brincadeira, ó Olha, certinho Olha, certinho Foi feito sob medida, ó Medidas do Daniel Pera do Hulk Magrelo Tá bonito ou não tá, gente? Cara, tá na mesma dica disso Muito bom Muito bonito Sensacional